Música Iniciamos a primeira luta Jarley de Souza Verso Caio Dantas Os dois já começam buscando achar a distância Dos dois, rebeando bastante Movimentação constante Por parte do Caio Dantas Os dois ainda tentando Encontrar o time da distância Agora o Jarley soltou um cruzado na linha do estômago Tenta mais um cruzado Agora o Caio Dantas Os dois aí tentando, jebeando Tentando encontrar a distância, encontrar o tempo certo Que é o tradicional, né? Início de cada luta é assim Os dois se estudando bastante Agora o Caio se expõe mais um pouco Tenta dar um golpe Agora o Jarley já Soltam um pouco mais os golpes Vem cruzando, vem jebeando Bom cruzado de esquerda Do Caio Vem com o jebe em seguida Movimentando constante Não tá ficando parado na frente do Jarley Jarley já vem de uma forma um pouco mais lenta Mas faltando potência máxima em cada golpe Bom cruzado de esquerda do Caio Golpe do Jarley passou no vazio Jarley vem andando pra frente Deixou um direto, mas direto passou no vazio Caio movimentando muito bem Conseguindo sair da maioria dos golpes Bom golpe de encontro do Caio Jarley vem pendulando, jebeando Jarley Jarley de beando bastante E deixando direto na maioria das vezes Agora vem o Caio com o jebe Conseguindo sair do raio da ação do Jarley Dez segundos finais Os dois aumentam o ritmo Final de primeiro round Os dois aumentando o ritmo por esse final Vamos ver se vai ter mais alguma ação Fim do primeiro round Caio Dantas Jarley de Souza Já começou o segundo round De Jarley de Souza e Caio Dantas Os dois já começam no ritmo um pouco mais Intenso agora nesse segundo round Cruzado de cima e embaixo Mas o cruzado de direito do Caio Pegou Jarley não tá Não tá dentro Bom cruzado de esquerda do Jarley Quebrou um pouco o ritmo do Caio Mas o Caio mantém o jebe direto Mas acabou engolindo de direto ali Deu uma leve bambeada O próprio corner dele pediu pra dar uma segurada Mas ainda se mantém no ritmo bem alto Bem frenético Os dois golpeando mais dentro Bom cruzado de esquerda no corpo Do Jarley Bom jebe Do Caio O Caio já encontrou a distância do jebe Tem uma certa vantagem na envergadura Jebeando bastante O Jarley acabou engolindo uns 4, 5 jabs seguidos ali Mas mantém um ritmo bom Bom cruzado de esquerda do Jarley Jarley vem com Na base dos cruzados Enquanto o Caio já vem de beando bastante Vem deixando Deixou um uppercut agora ali Um gancho né Os dois vem Vem num bom ritmo Jarley deixou um cruzado de esquerda Jarley com a guarda bem baixa Agora o Caio já vem Num ritmo um pouco Mais frequente Deixando o jebe E deixando um cruzado Direto no final Já vemos Para os 10 segundos finais Vamos ver se os dois vão aumentar o ritmo Nessa reta final Vem Caio Dantas Agora aumentando um pouco o ritmo Bom cruzado de direita do Caio Vai terminar o segundo round E fim do segundo round Mais um round para a conta Mais um ritmo bem intenso Caio Dantas Jarley de Souza Fim do segundo round Os dois vieram no ritmo Muito bom para esse round Bem frenético Vamos ver o que nos reserva Esse terceiro round Tem no corda as instruções finais Ali para esse terceiro round Vamos ver o que esse terceiro round Nos reserva Dois minutos finais da luta Caio Dantas E Jarley de Souza Caio voltou no mesmo ritmo Que ele teve no primeiro round Veio jebeando bastante Já deixou 3, 4 jabs Nesses segundos iniciais Fechou mais um jab O Jarley é um cara De não tanto volume Mas ele deixa Força máxima Em cada golpe Então assim Acaba balançando no final das contas Um pouco Caio Passou um belo cruzado de direita Ali Por parte Do Caio Movimentando bastante Já deixou vários golpes O vacio do Jarley Bem jebeando Bem movimentando Muito bem Vieram para a curta distância Agora Bom jebe do Caio O Jarley vem pendulando Vem movimentando Mas não conseguiu encontrar Tanta distância ainda Já nesse terceiro round Bom direto Agora do Jarley Bom cruzado de esquerda Do Caio Dantas Na linha do abdômen O Jarley vem deixando Um jab direto O Jarley vem apostando Nos diretos Indo cruzados Aparentemente O Jarley está um pouco Mais cansado O movimento já está um pouco lento Está engolindo bastante golpe Agora Já acabou engolindo 4, 5 golpes Em sequência Engolindo mais dois Guarda bem baixa Acabou aumentando a pressão Bom cruzado de direita Do Caio Bom cruzado O uppercut Deixou um gancho Belo gancho ali Jebe entrando Com uma certa facilidade Agora nesse terceiro round A guarda do Jarley Está bem baixa 10 segundos finais Vamos ver se vai aumentar o ritmo Vamos ver se um dos dois Já buscou um knockout Jarley Boa pedonação do Jarley Deixou um jebe agora Encheu no rosto do Caio Caio deixa uma bela sequência Agora Tenta terminar o round Com Indo o terceiro round Caio Dantas Jarley de Souza Aparentemente Jarley Agora só aguardando O anúncio oficial Da equipe Fight One Boa pedonação do Caio Dantas Boa pedonação do Caio Dantas E aí Deixou um gancho Boa pedonação do Caio Dantas Boa pedonação do Caio Dantas Boa pedonação do Caio Dantas Pessoal, salva de palmas para os poderes que fizeram a gente gravar A coleção é vendo assim, é espetacular, então vamos lá E o vencedor é o corre perdido, caiu em volta O vencedor é o corre perdido, caiu em volta E o vencedor é o corre perdido